Música Pode subir gente, vai Vem chegando, vem chegando Bora plateia, é hoje Que dia de ser feliz minha gente Boa tarde Bem vindos Mais uma semana começando Mais uma semana começando é ótimo né gente Hoje já é terça meu Deus Mas tá começando gente, é verdade Começou ontem e hoje continua Sejam muito bem vindos, mais um programa pra vocês Uma tarde maravilhosa Claro que eu vou chamar a minha plateia né Plateia, aplausos plateia Aplausos pra vocês mesmo Gente, tá que aumenta a plateia Quase 20 pessoas A gente vai alcançar nosso objetivo Estamos roubando hoje A plateia da Nani Vamos convidar todo mundo Nani um beijo, te amo viu Devolvo sua plateia mais tarde Seguinte, deixa o megafone Gisele Hoje temos Adriano Iglesias Vamos falar sobre técnicas de tratamento odontológico sem dor Bem vindo doutor, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite É sem dor mesmo, você garante? Sem dor Sem dor Sem dor E tem uma técnica nova né, como é que chama? Full 2D é isso? É uma técnica de reabilitação de boca completa Uma full 2D Full 2D Troca os dentes tudo, fica bonito, maravilhoso E sem dor minha gente, quero saber tudo Bem vindo viu? Obrigado Tá preparado pra dancinha? Tá assustado gente que eu fiquei dançando aqui com o povo Você sabe, eu tenho um assessor pra dança Já já, a gente chamou você e o assessor pra fazer a dancinha, viu? E temos também, eu adoro falar no megafone Arthur Tavares Tendências De cortes, maquiagem A gente vai entender tudo de beleza hoje Contorno, eu tô curiosa Eles já tão ali, logo na entrada Colocando cílios ali Eu falei, gente que maravilhoso É isso mesmo, quem sabe, sabe, faz ao vivo Seguinte, o WhatsApp já está liberado 011-964-450-532 Já vai mandando a sua foto De onde você tá falando Interage com a gente também sobre o nosso assunto Vamos falar hoje sobre dentes e maquiagem Olha a coisa bonita Pra você ficar mais bonita, mais bonito Bora começar? Tá no ar Papo em dia pra vocês Vai! Quero mensagem do Brasil inteiro, hein, gente 011-964-450-532 Mas não esquece de mandar foto De onde vocês estão falando O que estão fazendo hoje de bom Qual o prato Combinando? E o nosso Instagram Oficial Papo em Dia Gente, o Instagram antigo foi hackeado Igualzinho a mim Mas já tá de volta O outro, já fiz um Eles fizeram um novo O meu eu consegui recuperar Então segue a gente Nesse Instagram Esse é o verdadeiro O outro foi hackeado, tá, minha gente? Segue Manda as fotos Falta também Ai, Gi, eu quero mostrar Minha culinária Minha arte Manda pra gente Que a gente A produção aciona E traz você aqui Pra mostrar aí o seu talento Tá bom? Você tem Instagram, doutor? Eu tenho É dr.adrianoiglesias Adriano Iglesias Gostei do nome Ó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar A gente pode fuçar no seu Instagram? Claro que pode A vontade A gente fuça lá no passado Pode mostrar tudo? Pode Tem certeza? Sim Ele tá nervoso, tá preparado Meu Deus, eu vim falar de dente Ele começou até a suar Meu Deus, começou a falar de dente Você vai fazer eu dançar Vai mexer nas minhas fotos Senhor, fica tranquilo, tá? No final você tá se divertindo Tá igual as meninas lá Fazendo trend, viu? Fica tranquilo Porque aqui é diversão garantida Informação também Seguinte Bora começar então? Temos TikTok, né? Temos TikTok Gente, manda TikTok e Reels também Não precisa ser o seu Ah, eu não gosto de fazer Não tem problema Viu um Reels, um TikTok que te inspirou Trouxe coisa boa? Manda pra gente Que a gente tem que compartilhar Que o nosso papel é esse Compartilhar coisas boas Fabiola, deixa eu ver o seu Ah, ela mandou, gente Tá, vamos ver Gostou, mandou É sim Tá É essa aqui Ótimo Bora Aqui eu tenho que assistir, gente Aqui eu não assisto Aqui eu não assisto, minha gente Desculpa Você que me chamou de recalcada Você é uma Você é uma chave Você é uma recalcada Gente Essa nervosinha Tipo das minhas Gente, ela vem É toda nervosinha, entendeu? Coisa linda Fabiola de Curitiba Adorei Vai mandando aí pra gente Seu Rio Seu TikTok Sua mensagem PIX Manda tudo que a gente aceita Combinado? A gente faz assim, ó Transforma em coisa boa Vamos agora, doutor Tá comendo Meu Deus, lá vem ela Bem-vindo, viu? Obrigado Revolucionou aí a odontologia Sem dor Conta pra gente Como que é essa técnica full 2D Primeiro, boa tarde Bem-vindo mais uma vez Boa tarde, Gisele Eu tô com a voz rouca Eu ia falar que é meu megafone Pra você falar Acho que eu vou precisar Mas eu melhore, peraí Quer uma aguinha? Bebe uma aguinha, fica tranquilo Não, tô bem Nossa técnica de reabilitação O que que faz? É pra pacientes que já tentaram Tentaram ter os dentes E não conseguiram Assim, por técnicas passadas Tratamentos odontológicos falhos Ou o paciente desanimou mesmo Porque ele tentou várias vezes Fazer o tratamento E ter um resultado Que lhe agrade Isso das lentes de contato? Não, eu tô falando da boca inteira Qual que é o problema? O paciente perdeu osso Perdeu gengiva Entendi Perdeu dente Ele quer ter o dente bonito Só que ele não conseguiu Sim Porque demora Dói Ele se frustra Com tratamentos mais simples E a gente desenvolveu uma técnica Que consegue resolver Todo o tratamento Multidisciplinar Eu tô forçando a voz Eu entendo Você vai conseguir Daí, por exemplo Ele precisa fazer implantes Mas eu quero lentes, doutor Faz os implantes Trata gengiva Trata tratamento de canal Enfim Faz todo o tratamento Isso finaliza definitivamente Em uma semana Ou em poucas sessões Mas a maioria dos casos Em uma semana Uma semana Então a pessoa sai com a boca Toda linda, maravilhosa Mas com as lentes também não Porque as lentes levam um tempo Pra fazer, né? Com lente também Também O tratamento Qual a diferença entre não? Como que é feito? É feito com tecnologia São robôs que fazem os dentes Olha Gente Agora o robô tá fazendo Meu Deus do céu É, mas essa O robô de fresagem De dente Já é uma tecnologia Já antiga Que nós não temos acesso E nem conhecimento Dessa situação Pra fazer um tratamento definitivo Gisele Muitas vezes O paciente tem que ir Muitas vezes no dentista Ele tá lá Vai, volta Vai, volta E dentista Todo mundo tem um ânicozinho Vamos combinar, né? E toda vez dói Toda vez cansa E o paciente fica cansado disso aí É que você fica tensa Assim, né? Tem que ir Não tem jeito Não dá pra mandar alguém ir lá No teu lugar Você pode inventar, gente? Uma cadeira com massagem E que a gente já fica tensa E já vai relaxando ao mesmo tempo Você sabe Com tecnologia e planejamento no computador A gente consegue ter previsibilidade e resultado Então o trabalho é feito primeiro no computador Depois vai pra sua boca Pra você ver o seu sorriso Ver se você acha que tá lindo Daí ele finaliza, entendeu? Você pode ver antes Você vê antes, então, como fica Você dá uma olhada Por exemplo, eu falei da técnica Full 2D Pra pacientes mais velhos Que precisam de um conjunto de tratamento Mas, por exemplo Um paciente mais jovem Falar, eu quero ter o dente Que é a coisa mais linda do mundo, doutor Tá Mas como vai ficar? Eu tenho medo Será que eu vou gostar? Será que o meu sonho é esse mesmo? Não vai mudar muito? Ué, vamos testar antes Tem como você provar os dentes Antes de eu começar a tratar você Como assim, gente? Que vai provar? Vamos lá Eu escaneio a sua boca Essa imagem vai pra um software de computador Tá O pessoal de design Desenha o dente da Gisele Mas é o dente ideal pra Gisele Pra você Personalizado pra você Porque muita gente, às vezes, quer o dente De outra pessoa Que é grande, largo Mas não tem, né? O osso, a boca Enfim, porque tem que ser uma coisa harmônica, né? Ele tem que combinar exclusivamente pra você É um trabalho realmente artístico Ah, que legal Que faz no computador Por exemplo, o dente que vai na Gisele É diferente do dente que vai, sei lá, em outra pessoa No fatal ali, no recado fatal É diferente Totalmente Olha aí, por exemplo, esse branco aí é o branco branco Por exemplo, ele desejou esse tipo de dente Isso é um dente que a gente chama do padrão vioto de qualidade É um dente que tem uma caracterização única É um dente mais trabalhado Mais artístico Ele tem as suas ranhuras Os detalhes de cada dente Pra este paciente Mas todo mundo hoje quer um dente natural, não é? Nem todo mundo, Gisele Sério? Olha o antes Nem todo mundo quer, gente? Não, tem paciente que quer o dente artificial Ele fala Doc, eu quero o dente artificial Tipo aquele chiclete É Eu quero o dente chiclete Mas ele quer Tá Mas o nosso trabalho é um dente mais artístico e natural Pra parecer a melhor versão de beleza que pode alcançar o sorriso Nossa, a gente fica retinho lá Então, esse é o antes Tá Vai passar um depois aí Ele, olha lá, embaixo Ele desejou um dente maior Ah, eu não fiz embaixo Eu fiz só em cima Tá lindo Tortinha, gente Adorei Ficou bonito, gente Gostei Eu acho que tudo vale, né? A pessoa ficar mais bonita Qual a autoestima elevada Olha que linda Nossa, deu muita diferença a ela É, tem paciente que dá muita diferença Encheu a boca, né? Ficou linda Quanto tempo você leva pra fazer isso? Uma semana Mentira Claro que é mentira Ele tá falando, é verdade, né? Eu falo uma semana Mas eu entrego sempre antes Às vezes em quatro dias é o nosso tempo de trabalho Por exemplo, o dente tá assim Igual essa situação Ah, é um dente bacana Mas, poxa vida Dá pra ficar um desbunde o resultado Aqui é uma foto artística Depois de pronto Você vê as ranhuras do dente? Sim Isso é um detalhe Nossa, que lindo Demais, não é? Perfeito Isso é um sonho Que as pessoas associam só com estética Mas isso é saúde pura Com certeza Não, não é só estética, gente É tudo, né? E a estética também faz parte, gente Deve ser a pessoa se sentir mais bonita Mais confortável Faz parte da força Pra você se apresentar Dá um sorrisão Faz parte, né? Segurança A pessoa ter segurança É isso Eu acho também Eu falo, ó Ninguém vai ter o sorriso mais bonito Que o seu Hora que eu terminar É isso que você tá garantindo Tá vendo? É garantido Olha essa aí também E tem as pessoas que têm Aqui começou, né? Esse começou Já, já Acho que muda Aí, depois Ela quis um dente mais claro Ela falou que era um dente artístico Eu quero um dente E assim Que eu me sinta Realmente Um dente de estrela Olha aí É bem bacana o resultado Dentes de estrela Gostei Não, e todo mundo se tira sorrindo Ó, muito sorriso, né? Não é aquele meio sorriso assim Tem que ser simpática? Não, é o sorrisão Antigamente era muito caro Como é que tá hoje? É acessível? Eu tenho que vender quantos carros? Olha, você não precisa vender carro nenhum Até porque hoje Tá mais O pessoal tá conhecendo mais a lente E ela tá procurando esse resultado Porque ela vê em você Ela vê nas outras pessoas Sim Um resultado que é um sonho mesmo De consumo A pessoa fala Poxa vida Eu posso ter esse sorriso? É pra mim? Eu falo de É É só querer fazer Porque tem condição de fazer Tem facilidade Hoje tem tudo jeito Sabe? Tem alguma restrição? Assim, alguém que não possa fazer De jeito nenhum? Ou não? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer A partir de quantos anos? Eu faço geralmente acima de 23 anos Eu falo Tá Mas Em casos, por exemplo Pessoas mais jovens Que tem um problema Mais estrutural mesmo Um desgaste no dente Ou dentes muito pequenos Aí ele pode fazer E depois Ele pode corrigir também depois Tirar e colocar O que é os 23? É quando tá tudo formadinho Perfeitinho? Essa é a minha experiência Minha expertise Com 23 anos A pessoa já tá assim Ela já sabe o que ela quer Porque, Gi É irreversível o processo Ah, irreversível Eu fiz a sua lente Fala assim Ah, eu quero tirar Eu quero meu dente natural de novo Não, não vai ter E desgasta o dente Porque desgasta um pouco Minimamente É o primeiro dentista que veio E falou a real Porque fala Não, desgasta tanto Desgasta sim Desgasta sim Se não fizer desgaste Você já viu umas lentes Que fica feia Você pode ter a sinceridade É isso Tá liberada a dancinha Só o seu assessor vai fazer Ah, obrigado O meu assessor dança Qual o nome do assessor? O Vitinho Vitinho, não vira não Ele, não, ele dança super bem Pode chamar É? Então já, já Vamos voltar aqui Então desgasta o dente Você não pode se arrepender Por isso que é os 20 A idade ideal, né Na segunda sua experiência Na minha opinião Na sua opinião É aos 23 anos Porque a pessoa não pode mudar de ideia Depois que fez Assim, o dente fica bonito Mas essa ilusão De falar Ah, eu vou tirar Não, não vai tirar Vai tirar Seu dente vai estar com PQ Mesmo que seja um desgaste mínimo Que foi feito por computador O software Mostra exatamente Onde vai desgastar Mas existe o desgaste E vocês mostram tudo antes Falam tudo bonitinho Direitinho Sim, tem que explicar muito bem Porque o paciente não pode achar Eu já vi casos Ah, não desgasto nada Olha, eu particularmente Eu não vejo o resultado estético Bacana Igual você viu ali Sem desgaste Mas tem gente que se arrepende Porque a gente fica tão bonito Tem gente que fala assim Ai, não quero mais Tem gente que já atendeu alguém Que foi lá pra tirar alguma lente Não Eu já fui A gente atende muito hoje Assim, retrabalho O paciente fez Não gostou Então, e aí Pra fazer o retrabalho Então, tem que tirar A lente que foi feita E fazer de novo Porque muitas vezes Eu não quero que desgaste Meu dente Absolutamente nada Doc Eu olho Se no computador No design Tiver desgaste Eu falo Não vou fazer Porque tem que desgastar Fazendo pelo computador Gente, um erro mínimo Não dá pra É muita previsão É muita previsão Por exemplo, como é que vai ficar o resultado? Eu sei exatamente Te mostro No computador E na sua boca E se a pessoa já quiser também falar Bota aqui uma maquiagem Deixa eu ver Faz aqui uma chequetomia Vira aqui um negócio Exatamente Full 2D É isso aí Sério? Sim Corta meu cabelo Já vê como que eu fico Aí a pessoa sai com o dente Já chama, né? Já chama ali o Arthur Pra botar ali Fazer assim Aquela maquiagem maravilhosa Aquele corte de cabelo diferente Aquela franja Já pode fazer isso então? Pode Gente, adorei Porque a lente é desenhada De acordo com o seu rosto Com a sua personalidade Você é uma pessoa mais extrovertida Você tem que ter um dente Mais extrovertido O que seria um dente extrovertido, gente? Ah, agora eu te explico É um dente que chama mais atenção Com o seu sorriso Quando você sorri O seu sorriso realmente aparece E tem gente que não gosta Que aparece tanto A pessoa gosta de sorrir assim Quem é tímido Deixa eu ver quem sorri Deixa eu ver Ah, é verdade, gente Legal Até isso vocês analisam Não, mas isso é muito importante Que é super importante, né? A pessoa que não sorri tanto Que é mais tímida E aí bota aquele dentão Dentão, ele sorri Ele não se sente bem Ele não se reconhece Aí ele fala Ah, eu não gostei É muito bacana Isso é muito importante Nunca ouvi ninguém dizer Também, gente Porque a harmonização Também está relacionada Ao dente Porque o dente Harmoniza seu rosto Ele O lábio Sim O formato do rosto É a moldura do seu sorriso Sim Então tudo isso Está envolvido Na hora de fazer O seu design O dente da Gisele É assim Entendi Que bacana Depois de uma semana Você sai com um sorrisal Gente Chama o fotógrafo Todo mundo Temos mais casos Para mostrar? Não Não sei Eu trouxe bastante Mais um caso aí Para mostrar Olha Parece que ele faz Clareamento, né? Não Ele trocou tudo Ele fez Está vendo que o dente Está um pouco maior Sim Assim É um dente Para ele Assim Eu quero assim Doc Esse dente Então foi feito Para ele Ninguém tem um dente Como o dele Porque é um trabalho Artístico e individual Cada dente Recebe o tratamento Que merece Na técnica F2D Se esse paciente Tivesse, sei lá Está faltando dente Faltando osso Tudo resolve Na mesma semana E sobre a gengiva Porque tem gente Que tem que A gengiva mais baixa Mas tem gente Que gosta também Daquela gengiva Mais aparecendo Que sorri com a gengiva No projeto A hora que está Desenhando o dente Eu vou orientar Falar Olha, só a gengiva Para ficar bacana Porque é a moldura Do dente É igual um quadro Um quadro Você valoriza ele Com a moldura Sim Daí se faz necessário Uma cirurgiazinha Que é feita com laser Sem anestesia Não dói? Não Como assim, gente? Legal isso aí, né? Adorei Muito moderno Water laser Chama demais E aí bota bonitinha A gengiva Desenha a gengiva Toda Para ficar Cada dente Do seu tamanho Correto Harmonizando Com os outros Preciso É, bem bacana Esse trabalho E como é que faz Para ir atrás Desse trabalho? Você tem Instagram Site Para a gente mostrar aqui? A minha clínica É em São José do Rio Preto A gente atende A gente atende gente Olha, esse é o site Lá, não é? Deixa eu ver Ali, gente Ele chega que nem eu É mesmo, Lá É AdrianoIglesias.com Boa A gente atende gente Do Brasil inteiro De fora do país Que bacana Nós temos uma logística Para a pessoa ficar hospedada Porque é muito rápido Depois que a gente Finaliza o trabalho Que é uma joia Os dentes são feitos Em porcelana pura É um desbonde Mesmo o resultado Você tem essa palavra É um desbonde Gente, o dente Podemos ir no seu Instagram Agora? Claro Mas primeiro a gente vai fuçar Pode fuçar Vamos lá Qualquer coisa Nossa, o senhor está com medo Nossa, eu sou meu Deus do céu Na carreira dele Lá no início 2017 Vamos lá O que você estava fazendo Em novembro de 2017? Eu estava nos Estados Unidos Gente, depois do Covid Ninguém lembra mais de nada Entendeu? Ficou feia a coisa Em 2012 Em 2016 Eu fiquei viajando Para os Estados Unidos Desenvolvendo a técnica Full 2D Olha aí Eu viajava todo mês Eu chegava lá de quinta a domingo E testava todos os materiais Todos os robôs de fresagem Você está inventando? Você está falando a verdade? Verdade Você não teve Covid, né? Não tive Não, em 2012 é 2016 Nem tinha Não, eu estou falando assim Agora, para você lembrar Ah, não Agora? Na pandemia? É Na pandemia eu estava lá Dentro da minha clínica Então, aí, está vendo, gente? Por isso que a memória é assim boa Não pode Vamos para a foto, gente Então, conta a história dessa foto Ai, Jesus Olha lá Isso aqui são minhas crianças Davi e Vitória A gente se diverte muito A gente fez esses carrinhos de rolimã E andei muito, gente Ah, era muito divertido A Vitória era pequenininha Eu levava ela no colo Ela ia comigo Se divertia E o Davi queria E vocês que fizeram esse carrinho, não? A gente que fez Que legal Você podia ensinar E a gente fazer o carrinho Tá vendo, gente? Brincadeira Essas brincadeiras que a gente tem que Brincar com as nossas crianças, entendeu? Largar o celular E fazer o carrinho de rolimã Eu andava muito Eu adorava Super roeira Bora, Jota Bosch O que você quer? Agora, esse é o Instagram Depois de contar a história da foto Olha aí o Instagram do doutor Aí você vai encontrar Muitos trabalhos que a gente faz Dá pra, assim Falar Qual que é o padrão de lente? Você vai encontrar aí Desde pessoas mais jovens Pessoas mais velhas Falar Eu quero dente dessa maneira Por isso que a gente fala Sobre o padrão vioto De lente Porque é uma lente Já conhecida Que já tem um desenho Que já tem uma fórmula Então, a pessoa já sabe O que ela vai encontrar Boa Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho E volte sempre Gente, solta a música da dancinha Ele tá com medo Brincadeira Eu tenho assessor pra dança Desesperado Calma A gente vai pra um rápido intervalo E no próximo bloco Tem Arthur Tavares Falando sobre maquiagens Tendências de maquiagem Então, aguenta aí Que a gente volta já já Depois do DEM Tem a maquiagem, entendeu? Tá preparado? Vamos embora A gente volta já já De volta Com mais Papo em Dia pra vocês Gente, coração tá como? Acelerado Feliz da vida De receber tantas mensagens Brasil inteiro participando No 011-964-450-532 Ó, muito obrigada Viu? Isso que a gente quer Interatividade Vocês pertinhos Vamos Pertinhos é ótimo Botei um plural Não existe Mas é isso aí Gerson Aqui é lá em cima Temos mais Raul e Adriano Rio de Janeiro Guapimirim Estamos aqui assistindo vocês Papo em Dia Gostei, gente Olha aí Belo casal Olha, perdi essa semana Ô, gente Cadê o doutor? Tá aí ainda? O doutor consegue arrumar? Manda o contato do doutor Produção Já manda o contato do doutor Tá bom? Vai ficar com um sorrisão aí Bacana Estou no ar Com o Papo em Dia Laurene Focheto Desculpa se a pronúncia Não tá certa Fotógrafo Vem um dia fotografar a gente aqui Adoro fazer foto Bora lá Para as pautas Temos mais Olá Carlão de Bento Gonçalves Rio Grande do Sul Trabalhando e assistindo O programa Entre uma música e outra Hehehe Abraço É muito bom Hehehe É isso aí, garoto Bora trabalhar Gostei aí, meus colegas Ó o gatinho, gente Ai que fofo Manda suas figurinhas Que eu adoro figurinhas Gente, já salvo E pego pra mim Vamos ver quem é mais criativo Nas figurinhas Bora? Então bora Ó o diretor gostou Adorei Manda mais, gente 011-964-450-532 São todas as câmeras A gente fica perdida no rolê Bora pra pauta Tá, tá, tá Tá, tá Bem-vindos Obrigada Depois de arrumar os dentes Chegou a hora De falar sobre maquiagem Maquiagem bronze Bronze, a gente tá pisando aqui em São Paulo, né gente Porque o sol não aparece de jeito nenhum Então é bom a gente fazer Né, aquela maquiagem bronzeadora Bronzeadora Bronze, né Bronze, é Bronze, é Que marca aqui direitinho Adorei Artur Tavares Olá, tudo bem? E eu preciso do nome, gente Da equipe que compõe o Artur Tavares Paulo Rodrigues Paulo Rodrigues e? Saramanda Saramanda Ai, que nome diferente Saramanda, bonito Saramanda Ai, cadê? Ah, o microfone, garota Saramanda Saramanda Ai, Saramanda Adorei Vamos ensinar então? Bora Então bora O que a gente vai precisar? Sempre é importante a gente lembrar Quando vai fazer uma maquiagem bronze Menos é mais Porque o perigo da maquiagem bronzeadora É que você acaba ficando marrom demais Aquela bolacha, né Vira uma mancha Ao invés de parecer o trabalho Então, procurem sempre ter pós faciais Pra trabalhar quando se trata de maquiagem caseira Quando você não tem tanta habilidade ainda com maquiagem Por quê? Tá aprendendo Com pó dá pra você corrigir melhor Sabe que eu quero onde você começar Que deu uma aula sobre os pincéis, gente Olha, os pincéis todos bonitinhos Olha lá, gente Explica que cada um, pra cada um serve Vamos lá Esse pó é pra fazer o contorno Ele é um pouco mais largo Isso, vai devagar Isso, mostra Ele é um pouco mais largo e mais fofinho Faz assim? Ó Isso Ele é mais largo e mais fofinho Esse serve pra quê? É contorno Vai fazer o contorno É mais interessante Eu gosto de trabalhar com contorno Com pó um pouco mais fofinho Tá, isso o que? Contorno Contorno aqui no rosto Tá Vai aqui, ó Por exemplo, no rosto Pode trabalhar aqui, ó Onde a gente pode fazer o contorno? Nessa Tá vendo aqui que já tá já pré-montado? Nossa, e é bem clarinho, né? E fica marcado E fica marcado Por isso que é suave Tem que ser suave Porque senão você acaba estragando Então para o contorno é importante Sempre que for trazer efeito de contorno, ó Pouquinho Testa também, a área de testa, ó A área aqui da testa é importante Você já passou ou não? Eu pré-passei só na área da testa E no contorno nas laterais No restante do rosto ainda não Engraçado, gente Repara que ele passou bem aqui no comecinho, ó Não vem até aqui, né? Não É bem no pé do cabelo Por quê? Quando você não coloca nessa região do cabelo O que acontece? Fica parecendo uma máscara Ela não dá a naturalidade que é necessária Entendi Então E como que a gente faz? Faz assim para marcar? Vou fazer aqui rapidamente para ti A gente pode pegar um contorno, uma linha E como que a gente sabe a cor ideal para a nossa pele? Porque cada uma tem um pouco, né, gente? Eu posso mostrar essa paleta aqui? Se não tiver o nome, deixa lá E pelo menos a paleta vai ter que deixar Não, eu não vou deixar Não vai mostrar o nome, ó Essa paleta, por exemplo, aqui, ó Essa paleta aqui, ó Ela tem bastante cores, tá? Então o que acontece? Segura aqui para mim Só um pouquinho embaixo, Sara Isso, a modelo da segura também, isso Isso O que acontece? Aqui você tem para três tipos de pele Você já tem para pele Para pele negra Aqui A pele mais avermelhada Mais amarelada E aqui para pele mais clara Então você tem como trabalhar nessa paleta Num contexto geral Tipo, a minha pele e a dela Qual seria? A diferença Para pele da Sara É mais interessante trabalhar com essa mais clara Eu sou amarelada Para você é a central Ou também o que pode se fazer Quando você pega mais três Você pode trabalhar um pouco dos três Dependendo da região É bom, né? Quando você quer afinar Porque na maquiagem, a lei é o seguinte Quando você quer diminuir algo Você escurece Quando você quer aumentar Você clareia Então é sempre que vai funcionar assim Gostei Então se eu tenho uma maçã de rosto De repente muito elevada E eu preciso que essa maçã de rosto diminua um pouco Eu posso utilizar, de repente, um pouco mais escuro Mesmo a minha pele sendo mais clara Deixou entender Então essa marcação não é para ficar com o rosto assim Ela dá a impressão de afinado Quando você faz a marcação Mas é importante a gente entender Que quando nós estamos escurecendo Nós estamos afinando mais Nós estamos diminuindo a região Então às vezes vamos supor A cliente faz uma bichectomia Sim, e tira toda a gordura Ainda coloca aqui Então ainda faz o contorno Você diminui demais Então você acaba deformando Ao invés de trazer beleza E é sempre um tom acima para afinar ou não? Eu sempre Normalmente as mulheres entendem um tom acima Eu sempre falo um tom abaixo do tom da pele Então, por exemplo, a pele é um bege médio Você pode usar o pó no bege mais escuro E eu estou vendo que você está usando muito pó Tem aquelas que são líquidas também, né? Que tem bastão Que no caso é base Eu sempre falo em bastão Você pode estar trazendo Você pode estar fazendo antes de você selar com o pó Quando você já tem um pouco mais de maestria Aí você pode estar utilizando com a base Porque qual é o perigo da base? A base de repente demarca demais E se você não sabe esfumar ela corretamente Acaba demarcando Ah, então primeiro você tem que fazer o contorno E depois vir com... Depois você vem ainda com o pó em cima Isso tudo errado Adorei Vamos fazendo então Eu vou aprendendo, vai Bora Então eu vou fazer um contorno aqui Para ter uma ideia Tá Eu vou utilizar aqui, ó Esse aqui da ponta Sempre que vocês forem utilizar, ó Dá uma batidinha Dá uma batidinha Tira o excesso A batidinha eu sabia Aí eu venho aqui, ó Sara, vira um pouquinho Só o seu rosto aqui assim E aqui, ó Eu venho Sempre Tá vendo no pé do cabelo? Sim Eu passo Ela é cabeluda que nem eu, ó Também tem Eu passo sempre em... Sempre como se fosse numa diagonal Tá Evita fazer efeitos muito ovalizados Porque a diagonal justamente vai marcar mais o rosto Isso vai afinar Isso vai trazer traço mais firme Gente, não é assim então Não, você pode fazer nesse efeito em E Só que sempre, ó Você vai trazer ele, ó Com a mão bem leve, ó Sempre mão leve Sempre mão leve, ó Tá De um lado e do outro, tá? A gente pode não ficar só com o lado do rosto fino Ó, para não dar chinelada Eu vou fazer do outro lado Eu já vi várias gente Já vi gente famosa mesmo, né? Aquelas fotos com aquela chinelada assim Vocês já viram? Tipo, aqueles bromas Já, já vimos muito já Então é importante, ó E a mão é leve O pincel tem que ser fofo justamente Para você poder fazer esse trabalho interessante Uma outra coisa que é bacana Você pode usar o seu polegar depois Para esfumar um pouco a mais A caso ele fique um pouco mais marcado O jeito manual, gente Que todo mundo... Olha aí, já está super marcado E com bem pouquinho E fica bem marcado E bem pouquinho E lindo Olha lá Azul Eu esqueci o seu nome Sara Sara Mas tem um outro comprimento aí Tem um amando Sara amando Sara amando Eu falo salamandra Quase errei Sara amando Todo mundo fala isso, né? Todo mundo Todo mundo Que fiada, chata, né? Que saco Sarinha Está ficando linda, vai O que mais? Finalizou a área de contorno Que é importante Ah, tem a daqui também Tem Aqui existem dois truques Para quem precisa Aí eu, por exemplo, tenho uma papadinha Aí eu preciso fazer minha lipo de papada Tá Então para quem quer fazer Tirar um pouco da papada na região Mesmo assim entrando em bronze O que vocês vão fazer? Vão fazer como se fosse um triângulo Nessa área aqui Com o próprio pincel Ó Façam aqui, ó E entrem um pouco Deixem essa região central aberta Não façam com que essa região central se feche Após isso, peguem o pó Sim Mediano E coloquem aqui ao meio E esfome Está ficando gata Sara, tem um compromisso hoje? Depois? Não sei ainda Gente Ela tem que falar no microfone Deixa eu segurar para você Vem aqui Fala, você tem compromisso hoje? Não sei ainda Nossa, deu eco, você viu? Mas podem mandar recado Você é comprometida? Sou É Quase Como que é isso, gente? O boy está enro... Quem é? Meu Deus, não Conta já Já dá o Instagram A gente está namorando Mas ele ainda não sabe Entendeu? A gente ainda não oficializou Qual o nome da pessoa? Termina com o quê? Não, não posso falar Termina com o quê? Começa com o quê? Fala, gente A gente vai achar o Instagram dele A gente vai achar o Instagram dele Para de enrolar Amor, não fica nessa não Porque daqui a pouco ele pega Assume alguém E você fica aí boiando Não espera não Fica aí, viu, boy? Você está assistindo ela ainda Mas hoje Porque ela está lindíssima Voltamos aqui ao foco, vai Vamos lá Como é que é seu nome mesmo? Paulo Tem cara de Paulo Tem Trago aqui Boa Vem aqui a lateral Lembrem do que eu falei Façam um traço abaixo Já cobrindo aqui a papada E isso serve para homens e mulheres Homens e mulheres A diferença é que no caso de homens Quando a gente vai falar sobre barba Que a gente vai trabalhar a barba Então acaba sendo menos Porque a barba acaba sendo a maquiagem Para muitos homens Sim Exemplo, se você tirar a maquiagem Quando eles não fazem a harmonização Se você tirar a maquiagem de alguns Por exemplo, eles ficam irreconhecíveis É verdade A maquiagem do homem está na barba, né? Olha aí Vem aqui Quem está de maquiagem? Só Ricardo Tá Ninguém mais com Boa Esfumem bem Nossa, hein? Isso dá um bom truque nessa área Ele que está perdendo Para finalizar Ou ela, não sei também, gente Não é? É ele Ele que está perdendo Isso Para finalizar essa área de contorno Está vendo que aqui também tem uma diferença De um para o outro Então passamos nessa área aqui central Tá No outro lado também Na área central aqui Eu ainda não entrei na parte do bronzer, tá gente? Isso é importante Sério? Estou entrando Só marcou Por enquanto estou marcando Fecha os olhos E o nariz? Você marca com esse grossinho o nariz dela também? Não O nariz não O nariz a gente marca com o mais fino Tá bom Já mais ou menos Eu dou uma dica O que você está fazendo aí? Você está dando uma quebrada? Aqui eu estou dando uma quebrada naquele efeito inhabenta Inhabenta é ótimo Efeito inhabenta Aquele efeito inhabenta Então isso a gente tira Lembre-se sempre Mesmo ela está utilizando aqui uma gola alta Mas lembre-se sempre de colocar algo no pescoço também Para não dar o efeito de máscara De máscara é ótimo É Que você pegou um corpo emprestado de alguém, né? Pegou Isso Aí fica aquela máscara Tirem o efeito Então aqui eu já selei previamente o brilho Essa é uma paleta já própria de bronzer já Estou vendo aqui Ela já é iluminadora Esse aqui a gente já encerra por enquanto Aí Aí eu vou mostrar aqui uma paleta iluminadora de bronzer Que é bacana E também já pode me dar esse blush E o blush você passa onde então? Vamos lá Quero saber, gente Porque a gente sempre pota aqui em cima A gente não sabe se está certo Às vezes quer dar uma coradinha Vamos lá Segura esse aqui O blush na realidade Ele também já tem um tom mais amarronzado Esse daqui já é meu queridinho Você percebe que eu já usei um pouco mais Eu estou vendo Já está acabando Está no fim Ele já está no fim Nem vou pedir para mim Porque está no fim e não quero Ó, imagina A gente ajeita um para você logo mais E aqui eu já gosto de um pincel um pouco mais firme Porque ele já me dá diretriz aonde eu quero colocar Porém, entretanto, como é um blush bronzeador A gente tem um truque que a gente vai usar Só que isso com dois pincéis Eu vou usar o primeiro pincel mais firme E o segundo mais fofinho Mas vamos lá Porque agora é bem tranquilo Ah, então blush é com mais firme E o contorno com mais fofinho Eu gosto de trabalhar com mais firme É como você trabalha Exatamente Cada profissional acaba tendo o seu queridinho Então vocês vêm aqui, ó Forma circular Gente, adorei isso Certo? Tirem o excesso Sempre coloquem um pouco No circular da bochechinha No centro E elevem para o canto do rosto Em cima Fazendo a junção Ai, ficou lindo Não ficou lindo? É mão suave, gente O segredo tá em pegar leve O bronze ele é mão suave Aí você pode vir E com o polegar, ó Misturar um no outro Que é o contorno com o blush A mesma coisa a gente faz do outro lado Gente, como muda, viu? Ficou maravilhoso, gente Segue ele lá já nas redes sociais Aguardo você lá Olha como já muda Olha como já muda Menina, tá poderosa, Sarah Qual que é o grande segredo? Pra não ficar duas bolas marrons No caso, na bochecha Mas não tá marcado, gente É, mas pra não dar marca Tá? Isso é uma regra do bronzer Pra parecer realmente que é o bronzer Eu venho com o mais fofinho E coloco bem, bem leve Queixo, ponta de nariz Ai, você não fez aquele marcadinho assim? Não Por quê? O que acontece? Você já vai vir aqui Você já vai fazer o efeito bronzeado assim Ah, já tá bronzeado E ela também tem o nariz bem feitinho, né? Já é mais Ai, mas eu gosto mesmo Assim de fazer também Mas também não Já Você pode fazer a demarcação Se você for fazer a demarcação no caso Você pode estar usando um pincel mais fofo Um pincel um pouquinho mais fininho Tá Ou até mesmo esse Esse não é de iluminador ou não? Esse também pode ser de iluminador Tá Mas você pode usar No caso, usa um pincel um pouco mais fino Aí você vem com o pó compacto E o que que é interessante? Quando a gente for fazer desenho de nariz É evitar fazer uma Um desenho apenas Porque as pessoas têm a mania de fazer sempre essa área aqui E esquecem na realidade um todo Então é bacana você olhar As abas O quanto você quer diminuí-las Ou na realidade Pra afinar tudo Você começa aonde e para onde? Depende muito da profundidade do olho Exemplo Ela tem essa região Pode fechar um pouquinho o olho pra mim, Sara Ela tem essa região um pouco mais aprofundada Se eu colocar muita sombra aqui Eu vou dar um efeito de olhar triste Eu vou afundar demais Eu vou dar a olheira No seu caso Você pode trazer Posso chegar até você um pouquinho aqui? Pode, gente Vai Ó Aqui no caso O que é interessante Quando for trabalhar Trabalhar nessa área Porque essa área sua já tem uma profundidade Ah, então não chega aqui também Igual dela É a partir daqui Exato A gente vai pegando essas dicas Que depende do formato do seu rosto Orientais Quando a gente fala de oriental Que ele não tem essa profundidade aqui Aí nós criamos com a sombra nessa área A Sabrina Sato, por exemplo É uma que faz muito esse truque de maquiagem Gente, vamos entrar no Instagram dele então? Pra as pessoas seguirem Tem várias dicas bacanas lá A gente pode fuçar o Instagram? A gente tá nem pedindo mais Pode fuçar a vontade Pode, né? Pode Tá Nós temos dois Instagrams Tem o 888Headstyle Que é o do nosso salão Qual que você... E tem o Arthur Tavares 1 Arthur 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 Tavares 1 Arthur Lá no fundo do baú É... É... Assim, no começo do Instagram Eu colocava algumas coisas pessoais Hoje eu já não coloco mais Eu coloco muito catálogo cabelo 2013, minha gente Ixi, Maria Outubro... Que dia? 4 de outubro Será que foi o meu gato? Foi o seu gato? Nata, gente! Já pode jogar Já vai ganhar, gente Na mega Olha aí Como é o nome do gato? Boris Ah, que coisa linda, Boris Eu perdi ele Ele teve um problema renal Perdi ele Tem um ano Mas um amor da minha vida Vai levar Já levou Já tá no meu coração Boris Você é lindo demais Boris Também tem uma gatinha Ai, o gatinho, gente Gostei, viu? Eu amo gato Gente, nossa paleta Tá muito chique hoje, ó Agora, Instagram O meu Instagram O Instagram Agora, o de trabalho O de trabalho Esse é Arthur Tavares 1 Me sigam lá Guardo vocês Você dá várias dicas preciosas Tenho bastante dicas preciosas E também tem o salão Que é o 888 Hair Style Onde você atende? Eu atendo no Tatuapé Eu tô ali no próximo hospital São Luís Anália Franca Ah, você não faz um corte, gente Faço tudo Já vai um combo, entendeu? Corte Maquiagem Penteado Olha que bacana Mega Hair A gente trabalha muito Mega Hair também Mega Hair também Que bacana Noivas Adorei Noivas também, gente Que legal Seguinte, vamos finalizar então Pra finalizar Eu quero falar o nome do boy da Sarah Vai Termina ela, vai O iluminador Hã? Sempre o iluminador Cuidado com ele Porque também ele acaba sendo perigoso Porque ele pode te trazer mancha Então vamos lá Venho aqui Com a vassourinha Bem aqui na pontinha E passo em todas as áreas altas dela Posso passar também no queixo Vira um pouquinho Ah, e no queixo também, gente Pode, ó Passa aqui, ó O queixo, quando a gente fala Não é só abaixo do queixo Pode ser aqui, ó Abaixo da boca Coloca também aqui Acima da boca Cadê o gloss, gente? Nariz Ah, tá aqui Ilumina ela toda Ela deixa ela bem Já passa o gloss Pra ela ficar pronta E agora A gente passa um gloss Eu sempre gosto de usar um gloss Com nude Ah, eu também adoro Acho chique demais Eu gosto, chique Né, Paula? Com certeza Tá pronto pra qualquer lugar Qualquer coisa Pode bater Lá, viu? Que vocês estão construindo Aí, gente Pra não ficar tão mate Você também pode abusar No caso de maquiagem bronze Do brilho labial Sempre quando tiver Com maquiagem É o brilho, né? O brilho labial Sempre quando a gente tiver Com maquiagem bronze A boca tem que ser Brilho mais suave Sim Na verdade Quando a maquiagem tiver bronze Você pode até abusar Mais do brilho na boca Que fica bonito Tá bom Uma coisa Um truque só Pra gente finalizar Essa questão do brilho na boca A gente tem o costume De melar todo o lábio E o brilho labial Tem aquela coisa de Vazar Sempre que vocês forem aplicar Centro interno do lábio E só no centro Do lábio superior Não precisa fazer Mais que isso Boa Bom, gente Seguinte Encerrou o nosso programa Mas calma Eu vou rodar Você faz cara Papapá Da hora Eu amo Não bota essa música Que eu vou fazer Tchau, gente Daqui a pouco Deitagem top Eu vou rodar Você faz uma cara Com o cabelo Joga, tá bom? Qual o nome do boy? O nome do boy é? Vivemos esperando Um minuto Dias melhores Dias de paz Dias a mais